Te liguei de madrugada E você embriagada, não sabia nem falar Perguntei com quem estavas, e por onde tu andavas E você agaguejar Te dei amor, dei carinho, fiz de ti meu passarinho Para no meu ninho botar E você me faz ciúmes Saindo com todo mundo Indo logo para um bar Você falhou Me enganou Te dei amor, dei carinho, eu te fiz um passarinho E você logo voou Você falhou Me enganou Te dei amor, dei carinho, eu te fiz um passarinho E você logo voou Você falhou Te dei amor, dei carinho, eu te fiz um passarinho E você logo voou Te dei amor, dei carinho E você logo voou E você mesmo E você logo voou Você foi O que você ouviu E você ouviu Me enganou Te dei amor, dei carinho Eu te fiz um passarinho E você logo voou Você falhou Me enganou Te dei amor, dei carinho Eu te fiz um passarinho E você logo voou 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 Você falhou Me enganou Me enganou Te dei amor, dei carinho Eu te fiz um passarinho E você logo voou Você falhou Me enganou Me enganou Te dei amor, dei carinho Eu te fiz um passarinho E você logo voou E você logo voou Te dei amor, dei carinho Eu te fiz um passarinho Eu te fiz um passarinho E você logo voou 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 Eu te fiz um passarinho Eu te fiz um passarinho